E esses foram os inscritos que sugeriram o tema dessa semana. Se você também quer aparecer aqui, deixa uma sugestão de tema aqui nos comentários do vídeo. Fala você ligado aqui no canal, meu nome é André Teixeira e hoje eu tô aqui com esse lencinho super bonito no pescoço, porque eu vou falar pra você como surgiu o escotismo. Vale lembrar que só os curiosos de plantão, já seguem o André no Instagram, arroba pandatista, e também deixa um joinha no começo do vídeo, então se você é um curioso, já deixa logo aquele joinha. Dia 23 de abril, daqui três diazinhos, hoje é dia 20, vai ser o dia do escoteiro. E pra quem ainda não sabe, eu sou escoteiro desde 1999, é, talvez você tenha nascido depois disso. E mesmo um pouquinho afastado do movimento agora, né, que as reuniões são de fim de semana, não tenho ido, eu levo ele estampado na vida, na pele. Pera aí, eu vou tentar mostrar. Ó, pera, eu vou tentar... Aê! Aê! Ó! Voltei, onde a gente tava? Aê, aê. Mas se você não conhece muito bem o escoteiro, você deve achar que é aquele carinha que vende biscoitos e ajuda as velhinhas a atravessarem a rua, não é mesmo? Tá errado, fi, tá errado, não é não. Bom, mas a história disso aí é bem antiga e começou lá na Inglaterra, com o Lorde Robert Stephenson Smith Baden Powell, ou também apelidado carinhosamente como Bipi. Ele era um general do exército e quando voltou de Mafeking, na África, uma cidade que ele defendeu por 217 dias até alcançar a vitória, Bipi passou a ser considerado um herói. Mas a gente não ia falar da vida dele, senão a gente ia ficar horas aqui, porque, ó, rapaz, o cara viveu e viveu bem, hein? Viveu muito. Não de idade, de coisa pra contar. Mas vamos começar no dia 1º de agosto de 1907. Mas daí você vai me falar, Ah, mas se a gente vai começar a história em agosto, por que o dia 23 de abril é considerado o dia do escoteiro? Mas calma, meu jovem padawan, que o dia 23 é o dia de São Jorge, o santo guerreiro. Que foi escolhido por Bipi como padroeiro dos escoteiros. Mas voltando pro 1º de agosto, foi nesse dia que Baden Powell levou 20 rapazes, de 12 a 16 anos, pra um acampamento na ilha de Brown Sea. Esse acampamento durou 8 dias, nos quais ele ensinou técnicas de primeiros socorros, observação, segurança, orientação. Ele tinha pensado em tudo, pra que os jovens pudessem voltar pra suas casas mais independentes e com novas habilidades. O acampamento foi um sucesso, e ao retornar de Brown Sea, Bipi começou a escrever um livro, chamado Escotismo para Rapazes, que foi publicado em 1908 e lançado em 6 fascículos mensais. Epa, peraí, vamos corrigir o negócio aqui, eu falei mensal, mas era quinzenal o lançamento dos fascículos. E vendido em bancas de jornais. O sucesso de vendas foi enorme, e nessa época, todo jovem inglês tinha sua cópia do Escotismo para Rapazes, que tinha esse nome porque inicialmente, realmente era só para rapazes, só para garotos, depois que entraram as mulheres no Movimento Escoteiro. E em poucas semanas, centenas de patrulhas começaram a surgir na Inglaterra. Em 17 de abril de 1910, o encoraçado Minas Gerais chegava ao Brasil, vindo lá da Europa. Com um grupo de oficiais, que trazia cópias do Escotismo para Rapazes, acessórios escoteiros, e esses uniformes bonitinhos que eu vou mostrar agora. Ó, esse é o meu uniforme. Ó, esse é o símbolo do Movimento Escoteiro, esse aqui é o símbolo do Movimento Escoteiro no Brasil, mas, então, é basicamente isso. Tá vendo aqui? Eles são do explorador da natureza. Pode ver que tá faltando um pra botar. É o distintivo por ajudar um idoso. O grupo logo se organizou para fundar a primeira Associação Escoteira do Brasil, chamada de Centro de Boy Scouts do Brasil, no Rio de Janeiro. Rapidamente, o Movimento Escoteiro se espalhou por todo o território nacional, inicialmente com diversas associações independentes, até que em 4 de novembro de 1924 foi criada a União dos Escoteiros do Brasil, famosa UEB. E depois de tudo isso, você até pode pensar que o grupo de escoteiros é simplesmente um grupo onde as crianças brincam e os adultos se vestem de crianças. Mas ele é muito mais que isso. Ele é um movimento de formação social, que prepara o jovem para ser um participante ativo na sociedade, não só mais um passivo que tá ali só vivendo. E isso tudo, sim, através de brincadeiras e descontrações e atividades radicais e tudo mais. Se você até se interessou por tudo isso que eu falei até aqui, procura um grupo de escoteiros na sua cidade, o grupo de escoteiros mais perto de você. É só você entrar no site www.escoteiros.org.br, que é o site da União dos Escoteiros do Brasil. Todo o estado no Brasil, hoje em dia, tem grupo de escoteiros e a maioria das cidades também tem grupo de escoteiros. E se não tem na sua cidade, tem na vizinha. Dá pra ir. Meu, vale a pena. A idade dos jovens atualmente é de 7 a 21 anos, os jovens ativos que podem participar. Sendo que dos 7 aos 11 você é lobinho, dos 11 aos 15 você é escoteiro, dos 15 aos 18 você é sênior e dos 18 aos 21 você é pioneiro. E essa divisão serve pra você trabalhar cada idade do jeito que é mais fácil de trabalhar com ela. Por exemplo, dos 7 aos 11 você trabalha com lúdico, baseado na história do Mogli. Dos 11 aos 15 é a idade da aventura, dos 15 aos 18 é a idade do desafio e dos 18 aos 21 é aí que você prepara o indivíduo pra viver na sociedade, porque afinal ele na maior idade já responde pelos seus próprios atos. E aí depois dos 21 é a hora que ele retribui tudo isso que ele aprendeu e que se desenvolveu com as crianças de 7 a 21. Então não tem desculpa pra não conhecer o maior movimento de formação social do mundo. E agora é hora das curiosidades. O movimento escoteiro tem mais de 40 milhões de membros ao redor do mundo. E apenas 27 países não tem uma associação escoteira ligada ao OSMI. A OSMI é a World Organization of the Scout Movement. Apesar de criado na Inglaterra, a sede mundial do movimento escoteiro fica na Suíça, na cidade de Kanderster. Kanderster? Kanderster. Não sei. Ai que burro, dá zero pra ele. Os escoteiros usam um lenço no pescoço, que nem esse que eu tô usando. E cada grupo escoteiro, cada associação local, tem uma cor, um padrão de cores diferentes. Esse que eu tô usando é da Nacional, é da UEB. Então ele tem Cruzeiro do Sul e tem as cores do Brasil. E eu trouxe aqui alguns que eu já passei. Por exemplo, eu passei por um grupo escoteiro Bacuri e as cores são azul e laranja. O grupo escoteiro Indaiá é vermelho, azul e branco. Esse aqui é um lenço que eu fiz, é o lenço do coração escoteiro, que é uma página que eu tinha no Facebook. Daí eu usei a cor do escotismo mundial e o branquinho que é a maior cor neutra. Você certamente conhece, já foram escoteiras ou ainda são até. E dentre elas eu vou falar só algumas. Então vamos começar pelas internacionais. Eu vou até pegar aqui a listinha no celular, porque, meu, é bastante gente. Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua. Bear Grylls, que é o apresentador de televisão e o representante mundial do escotismo. David Beckham, o jogador de futebol. A J.K. Rowling, escritora inglesa. Paul McCartney, o músico dos Beatles. Keith Richards, que é o guitarrista do Rolling Stones. A Madonna, o Michael Jordan. Oito presidentes dos Estados Unidos, entre eles o George W. Bush, o Bill Clinton e o Obama. E dos brasileiros temos o Zacarias, o comediante dos Trapalhões. O Peninha, o cantor e compositor. A Maria Bethânia. Bethânia, cantora, escoteira. O Roberto Marinho, jornalista e criador da televisão Globo, né? Da rede de televisão Globo. O Juca Chaves, o cantor. A Adriana Biroli, a atriz. Marieta Severo, a famosa nenê. E o Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs. E também tem mais um, que é o André Teixeira, do Como Surgiu. Famoso pra caramba. Bicho, como um menino é famoso. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Compartilha ele nas redes sociais. E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade e já virá um curioso de plantão. Me segue lá no Instagram, porque lá eu faço vários spoilers do que vai acontecer nessa semana no canal. E mostro até algumas fotos das edições. Então vale a pena. É arroba pandartista e tá aparecendo aqui embaixo. E como sempre, opiniões, críticas e sugestões de temas aqui nos comentários do vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho